Bom, Isa, eu quero muito te agradecer por você ter me recebido com tanto carinho, abrir o coração para receber essa loucura de amor. E eu imagino que você nunca imaginou em receber uma loucura de amor dessas, né? Não. Então eu queria que você contasse para mim qual foi a experiência em receber esse presente. Nossa, foi... eu estou sem palavras, eu não acredito que os meus amigos são loucos o suficiente para fazer isso. Eu amo todos eles e... Estou muito feliz, não sei nem o que dizer, eu só estou muito emocionada. E você estava um pouquinho triste em relação ao seu aniversário de 22 anos e muita gente não poder estar aqui para te abraçar? Como é que você estava? Mas fala a verdade, hein? Fala a verdade, Isabela. Não, eu estava triste, eu ia até fazer uma... vou fazer uma live com meus amigos depois. E... 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 esse carro para mim é como se fosse um abraço deles. Ai, que lindo. Eu quero muito agradecer a você, obrigado de verdade por me receber. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Parabéns por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Por ter não amigos de redes sociais, mas amigos que você pode abraçar, sentir. Muito obrigado de verdade, tá bom? E manda um tchauzinho para a galera, para os seus amigos. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.